Música Nesta semana o tema do Saber Direito é meio ambiente. Você vai aprender sobre políticas públicas, resíduos sólidos, clima e a nova lei da biodiversidade. O curso é com a advogada, doutora e professora de direito ambiental Larissa Schmidt. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail pra gente. Saber Direito Tudo Junto, arroba stf.jus.br Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Olá, eu sou Larissa Schmidt, sou advogada, especialista na área de direito ambiental e atuo preponderantemente hoje na área de implementação de políticas públicas vinculando as questões tanto do direito ambiental internacional quanto das regulamentações ou das políticas nacionais na área ambiental. Dentre essas políticas hoje, talvez as mais relevantes que a gente pode destacar são a área de mudança do clima, a política nacional de resíduos sólidos e a política nacional de biodiversidade que nós temos um recentíssimo novo marco regulatório que foi publicado agora no mês de maio de 2015. Dentre essas políticas todas fazem parte de um conjunto do qual o Brasil se insere e que, sem dúvida nenhuma, foi iniciado a partir de negociações internacionais como principalmente a partir da década de 1970, na qual grandes acordos internacionais foram negociados, foram estabelecidos e começaram a traçar obrigações para os estados e, posteriormente, obrigações que foram transformadas em obrigações para o setor privado e para a sociedade civis desses estados e que foram bastante simples ou incipientes no início, mas que foram ampliando o seu escopo de aplicação ao longo das últimas décadas. A partir de 1972, da Conferência de Estocolmo, passou-se a discutir pela primeira vez no mundo, no âmbito das Nações Unidas, a responsabilidade dos estados em função de suas políticas públicas, em função de questões de danos ambientais que vinham ocorrendo e justamente da responsabilidade desses estados de tomarem medidas que preservassem o direito de gerações futuras. Essa primeira grande convenção das Nações Unidas foi relevante porque ela congrega um número significativo de países, mas ela também é marcada por uma situação de divergência entre estados desenvolvidos e países, na época, chamados subdesenvolvidos, hoje os países em desenvolvimento, que, por sua vez, não queriam ter que assumir a mesma gama ou o mesmo grau de responsabilidade que os países desenvolvidos no âmbito desses acordos internacionais ambientais. Essas convenções macro foram norteadores de vários acordos que culminaram posteriormente em temas na regulamentação, na criação de regimes internacionais mais específicos, como é o caso de clima, como é o caso de biodiversidade, que foram assinados, inclusive, no Brasil, algumas décadas depois. Depois de 1900, da década de 70, nós tivemos uma segunda grande conferência, que foi a Eco 92, que ocorreu justamente no Rio de Janeiro, que foi uma convenção mais amplificada porque ela criou um diferencial do ponto de vista de negociação dos estados frente a convenções anteriores ou a própria Convenção de Estocolmo, que foi a inserção, ou pelo menos a influência no processo de negociação de atores públicos não estatais, como justamente é o caso das organizações não governamentais, que embora, obviamente, em função da soberania dos estados, não tenha o poder de voto nas negociações das Nações Unidas, tem um poder de influência significativo nos processos decisórios e, a partir de 1992, esse poder se intensificou. Na Eco 92, tivemos declarações que foram firmadas, tivemos uma série de princípios que depois, posteriormente, a Constituição, a partir da publicação da Constituição Federal e da internalização desses princípios, hoje, o próprio Poder Judiciário Brasileiro reconhece como princípios norteadores da política nacional de meio ambiente e de várias políticas de direito ambiental. Nesse sentido, o que é relevante desse arcabouço internacional inicial que a gente pode trazer para o cenário brasileiro do ponto de vista do direito e, especificamente, do ponto de vista do direito ambiental? Em 1992, dois acordos internacionais significativos foram firmados pelo Brasil no Rio de Janeiro. A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Global do Clima e a Convenção sobre Diversidade Biológica, além de outras declarações e outros documentos que os países podem não reconhecer necessariamente como juridicamente vinculantes, mas que são orientadores do ponto de vista da aplicação das normas nos direitos nacionais hoje. De 1992 para cá, o Brasil buscou a implementação de vários temas nessa área de meio ambiente, além daqueles que foram assinados como instrumentos juridicamente vinculantes, como é o caso desses dois que eu citei, a Convenção de Clima e de Biodiversidade, e foi internalizando princípios que foram se traduzindo em regras internas ou em orientações internas que hoje, por exemplo, as próprias decisões dos tribunais superiores reconhecem determinados princípios como princípios significativos para a aplicação das regras infraconstitucionais. Considerando-se especificamente o primeiro tema que a gente vai tratar nessa aula, que é a questão ou o tema da mudança do clima, nós vamos primeiro fazer uma abordagem do cenário internacional, de por que nós estamos num momento hoje tão importante desse regime internacional, nós temos a convenção que vai acontecer em Paris no final desse ano, que do ponto de vista política assumiu uma responsabilidade muito grande para dar seguimento e dar força ao regime internacional da Convenção de Clima e do seu protocolo, que é o protocolo de Kyoto, e depois desse cenário internacional entender como a lei da Política Nacional de Mudança do Clima estabeleceu obrigações para o Brasil, que a lei fala que são voluntárias, mas que na verdade se tornaram muito vinculantes ou se tornarão cada vez mais vinculantes a partir do regime internacional e da relação que esse regime cria a partir da sua vigência com o próprio direito interno. Então, o primeiro ponto que a gente passa para entender é justamente o cenário de negociação e por que que foi estabelecida uma convenção sobre o clima. Existem dados de aflição de mudanças climáticas que são considerados seguros pelo IPCC, que é um painel intergovernamental científico que faz revisão de literatura e de estudos que são feitos na área de mudança do clima indicando que desde a revolução industrial nós temos um cenário de emissões de gases de efeito estufa que foram se acumulando na atmosfera e que na verdade a grande maioria desses gases são gases de procedência de origem natural não são gases de produção artificial como é o caso do CFC que é regulado por outra convenção e que atinge a camada de ozônio às vezes há muita confusão entre camada de ozônio e mudança do clima nós temos que separar podemos separar tranquilamente esses assuntos a proteção da camada de ozônio tem uma outra regulamentação e tratam de gases que atingem a camada de ozônio os gases de efeito estufa são gases que tem na emissão antrópica mas tem uma relação porque eles já existiam no processo natural na grande parte dos processos naturais da terra o problema deles neste caso é o excesso de emissão desses gases que fomenta e que provoca o chamado efeito estufa e que dificulta então ou que agrava a questão do aquecimento global em função dos primeiros levantamentos científicos que foram sendo feitos das primeiras constatações dos alertas dos cientistas no mundo depois da década de 70 começam a ser levantados dados e começam a ser compilados esses dados criando indicativos da necessidade de se estabelecer um regime internacional que dê conta ou que lide com essa situação nova que o planeta ou que as sociedades do mundo moderno ainda não tinham enfrentado e que aliás é fruto do próprio processo de produção industrial e dos processos provocados pelo homem já que são gases de emissão e de natureza antrópica certo e que a gente tem um acúmulo excessivo na atmosfera em 1992 quando a convenção de clima foi negociada estabeleceram-se alguns princípios que regem todo o regime de mudança global do clima que baseiam inclusive a determinação de criação de novas obrigações esses princípios estabelecidos na convenção quadro foram baseiam a aplicação das novas regras e efetivamente eles podem ser resumidos em dois itens que o primeiro deles é o princípio da precaução que é bastante conhecido no direito brasileiro e o segundo dos princípios é o princípio da responsabilidade comum porém diferenciada o princípio da precaução é um princípio que é recorrente em acordos internacionais ambientais e que se traduz justamente em situações nas quais nós temos incerteza científica para um resultado danoso são criadas ou são estabelecidas medidas de mitigação ou medidas de precaução para aquele resultado ruim ou resultado provável não desejável não venha acontecer então esse princípio ele estabelece uma série de obrigações e medidas que tem que ser tomadas do ponto de vista de precaução o segundo princípio que norteia a aplicação das regras da convenção de clima é justamente o princípio de responsabilidades comuns porém diferenciadas esse princípio gera muita discussão no âmbito do cenário internacional porque a convenção foi firmada em um momento político em que alguns países como o Brasil a China e a Índia não tinham uma economia não possuíam não se apresentavam como uma economia tão significativa quanto a gente tem no cenário mundial hoje e a convenção separou os países que tinham mais responsabilidade pelas emissões históricas de gás de efeito estufa nos países que precisavam ainda alcançar um grau de crescimento como é o caso dos países em desenvolvimento e que tinham que ter um espaço inclusive maior de poder emitir digamos assim em função da necessidade de seu crescimento econômico o que os países em desenvolvimento reclamavam na época é que os países desenvolvidos já tinham alcançado um grau de crescimento específico que todos os outros almejavam e que seria um cerceamento uma restrição às economias desses estados você impor exatamente as mesmas medidas para todo mundo do ponto de vista de obrigação de mitigação de gás de efeito estufa nesse sentido o princípio de responsabilidades comuns porém diferenciadas estabelecem que todos os estados que são signatários do acordo internacional possuem obrigações mas essas obrigações tem graus diferenciados todos os países hoje tem que fazer inventários de emissões de gás de efeito estufa o que é um inventário é a gente saber nós fazemos um levantamento de todos os setores nacionais de quanto cada país colabora nesse computo global de emissões de gás de efeito estufa dentro do seu território nacional quais são as emissões oriundas do seu território nacional o Brasil e outros países em desenvolvimento tem obrigações de fazerem inventários os quais compõem um documento que a gente chama de comunicação nacional para a convenção quadro na qual todos informamos todos os países tem que informar como está o seu cenário doméstico relativo às emissões antrópicas parece que sobre esse assunto sobre as obrigações de emissões de inventários nós temos uma pergunta a ser feita quais são as obrigações do Brasil de redução de gastos de efeito estufa pela convenção de mudanças climáticas a pergunta é propícia porque justamente todo mundo quer saber quais são as obrigações de cada estado dentro de uma convenção internacional justamente que os países não assinam nenhum acordo internacional sem estar com aquelas obrigações muito claras e sem saber qual é o impacto justamente das obrigações que estão sendo assinadas ou concordadas no cenário internacional para o seu cenário de direito e de economia interna o Brasil possui a obrigação de realizar inventários de gás de efeito estufa também de desenvolver programas de mitigação e de adaptação a mitigação é o que? A mitigação são propostas ou são programas de diminuição de emissões então se eu tenho uma projeção de emissão para 2020 de X eu posso fazer uma proposta de redução de meio X para 2020 e trabalhar em cima dessa proposta de redução sistemas ou planos de adaptação adaptação é o que? Adaptação aos efeitos adversos da mudança global do clima então se nós temos mais ciclones mais encheites ou mais efeitos naturais com efeitos mais significativos e mais maléficos à população o Brasil assim como todos os outros estados tem que estabelecer planos de adaptação nós estamos talvez um pouco atrasados no âmbito dessa adaptação à mudança global do clima até porque um dos efeitos prováveis ou adversos prováveis da mudança global do clima é justamente maior variabilidade climática ou seja nós temos mais extremos mais chuvas em alguns lugares mais secas em outros e os estados tem que estar se preparando se adaptando para esses efeitos adversos os estados todos independente do tipo ser desenvolvido em desenvolvimento ele precisa proteger os seus sumidouros de carbono o que são os sumidouros de carbono são todas as formas que a gente tem de captar gases de efeito estufa da atmosfera de uma forma que seja natural ou que pode ser também não natural o Brasil hoje por exemplo tem obrigações numa outra política que é a política nacional de resíduos sólidos de resolver os seus problemas dos lixões e se no momento que a gente tem que um lixão é transformado num aterro sanitário ele deixa de emitir gás metano que é um dos gases de efeito estufa que produz muito efeito maléfico do ponto de vista de aquecimento global então os sumidouros são justamente os captadores de carbono o Brasil também tem que ter medidas relativas à mudança do clima nas políticas sociais econômicas e ambientais o que é isso é nós internalizarmos em outras políticas a questão da importância da mudança do clima por exemplo na nossa política energética o que parece que não tem sido feito de forma muito relevante nos últimos anos em função da nossa escolha de matriz energética não estar privilegiando fontes renováveis ou fontes de baixo carbono como é o caso da energia solar embora o Brasil tenha um investimento significativo em hidrelétricas que não é um grande emissor ele também tem utilizado muitas fontes de carvão em função das demandas adicionais de energia que tem acontecido nos últimos anos por fim uma obrigação fundamental é educação treinamento e conscientização sobre tanto os efeitos adversos quanto sobre as obrigações de quem vem quem tem que reduzir as emissões de gás de efeito estufa o Brasil tem um cenário bastante singular digamos na área de mudança do clima por quê? porque nós temos um país continental ainda estamos transformando muita área de floresta em área de agricultura em área de pecuária e essa transformação de uma esta conversão de áreas de florestas em áreas agricultáveis são grandes fontes de emissão de gás de efeito estufa hoje em dia tanto é que nos primeiros inventários de comunicações nacionais anteriores que o Brasil fez a convenção de clima cerca de 75% das emissões do Brasil eram oriundas do que a gente chama de uso da terra mudança do uso da terra ou seja atividades que envolvem justamente agricultura pecuária retirada de floresta queima e que isso impactava significativamente o nosso inventário o nosso inventário mudou essa característica nos últimos anos diminuiu um pouco o percentual de emissões desta origem de origem de mudança do uso da terra mas ela ainda este ainda continua sendo significativo do ponto de vista das emissões até porque nós historicamente nós temos de acordo com o cálculo do governo federal nós temos quase 20% de desmatamento da Amazônia original para o que a gente tem hoje embora o governo indique reduções de taxas de desflorestamento o desflorestamento a taxa vem diminuindo proporcionalmente porque existem alguns estados que já desmataram muitas áreas e que não inclusive não tem mais áreas de desmatamento isso influencia diretamente no nosso inventário de emissões então obrigações dos países dos estados todas todas elas estão voltadas à inserção de questões das questões de mudança do clima nas suas políticas setoriais e o Brasil vem trabalhando justamente nessas obrigações e na implementação da política nacional inclusive por meio de acordos e de planejamento setoriais os quais eu vou fazer referência quando falar da política nacional de mudança do clima então esses dois princípios que é o princípio da precaução e que é o da responsabilidade comum diferenciada estão todas as outras obrigações dos estados com relação à implementação das políticas nesse cenário o princípio de responsabilidade comum porém diferenciada estabeleceu essa diferença entre os estados e criou uma lista na convenção quadro que a gente chama de países anexo 1 que são os países que assumiram expressamente obrigações de redução quantificada de emissões que depois foram listadas no protocolo de Kyoto o protocolo de Kyoto é um protocolo é um acordo internacional ele não tem ele não tem hierarquia inferior do ponto de vista jurídico à convenção ele integra o regime jurídico e ele existe porque em geral quando os estados fazem ou criam um novo regime internacional eles estabelecem políticas ou regras gerais num primeiro acordo e depois obrigações mais específicas que tenham que ser discutidas ou convencionadas a longo prazo são estabelecidas por acordos complementares como é o caso do protocolo de Kyoto que continua em vigência e do ponto de vista da redução de emissões talvez não tenha se mostrado tão eficiente quanto os estados achavam que ele poderia ser essa redução quantificada essa obrigação diferenciada então foi estabelecida para países desenvolvidos que assumiram a sua responsabilidade além das obrigações gerais de políticas públicas de educação de informação de inventários criarem nas suas políticas domésticas uma obrigação específica quantificada de reduções de gases de efeito estufa a um valor de em torno de 5% de redução com uma base que havia sido determinada por uma base do ano de 1990 então houve uma projeção das emissões e esses países todos que incluem os países europeus os Estados Unidos que mesmo que há um desconhecimento sobre a situação dos Estados Unidos nesse regime os Estados Unidos fazem parte da convenção quadro das Nações Unidas de Mudança do Clima o que ele não integra é o protocolo de Kyoto onde estão as obrigações quantificadas justamente por causa disso mas ele tem essas obrigações gerais foram estabelecidos então os países anexo 1 e os países não anexo 1 que são os países que têm as obrigações gerais sem a quantificação a obrigação de quantificação de redução específica que foi traduzida em números de redução a União Europeia criou o mercado europeu de carbono e estabeleceu regras internas para que os países entre eles inclusive criassem formas de compensação do ponto de vista dos países em desenvolvimento o Brasil sempre foi um ator significativo na implementação dessas políticas públicas de clima a lei da política nacional de mudança do clima foi criada bem mais recentemente mas antes disso com base em mecanismos de mercado que foram estabelecidos pela convenção o Brasil se tornou um ator muito ativo no caso de ser partícipe do chamado mecanismo de desenvolvimento limpo a convenção estabeleceu três mecanismos de mercado dos quais apenas um poderia ser utilizado para redução de emissões em acordos que envolvessem países em desenvolvimento e que fossem implementados projetos de redução de emissão justamente no território desses países em desenvolvimento por que que o projeto pode ser implementado em diferentes lugares um projeto de redução de emissão um projeto de reflorestamento que seja uma captação de carbono por exemplo uma transformação de um lixão e aterro sanitário no qual a gente faz o cômputo de quanto isso deixa de emitir de gás metano porque para o sistema global de mudança do clima não interessa onde acontecer a redução como todos esses gases vão para a atmosfera a redução pode acontecer em qualquer lugar do planeta e a gente tem um efeito positivo que é benéfico para todos os países então o mecanismo de desenvolvimento limpo é um mecanismo de mercado que foi estabelecido a partir do protocolo de Quioto como uma forma dos países em desenvolvimento sediarem projetos de redução de emissões durante um longo período de implementação do MDL o Brasil foi um ator significativo nesse processo de redução de emissões estando hoje com uma posição que vem variando entre segundo e terceiro lugar no mundo pelo número de implementações de projetos a China pelo seu porte hoje se tornou o maior implementador dos projetos de mecanismo de desenvolvimento limpo a convenção utilizou o mecanismo de mercado como incentivo para que o setor privado pudesse participar de alguma forma e pudesse colaborar na redução de emissões por meio desses mecanismos então como isso do ponto de vista do MDL é importante a gente referir que ele é no âmbito do cenário jurídico ele é bastante inovador porque você juridicamente estabelece uma não redução ou seja você computa uma não redução transforma isso este cálculo de não redução num certificado de redução de emissões e essa quantificação que cada projeto faz de redução ela é registrada na conta do país que financiou ou que comprou ou que implementou esse projeto lá nas Nações Unidas então o protocolo de Kyoto criou uma conta onde todos os países foram registrando os seus projetos e as suas reduções de emissões visando alcançar as metas pré-determinadas pelo protocolo de Kyoto o que ocorre hoje do ponto de vista jurídico é que existem negociações para alterações do protocolo ou talvez da criação inclusive de um novo instrumento e sobre esse assunto é importante a gente frisar que o Brasil continua sendo um ator preponderante no cenário de negociação internacional de mudança do clima aí a gente tem mais uma questão sobre o protocolo ou sobre a convenção vamos ver eu gostaria de saber o que é a comunicação nacional do Brasil a convenção da ONU a comunicação nacional é um instrumento que todos os países precisam fornecer as Nações Unidas para que haja esse registro de cômputo global de redução de emissões de gás de efeito estufa o Brasil vem trabalhando nesses inventários o inventário ele compõe a comunicação e as obrigações dos estados em desenvolvimento são de fornecer ou de atualizar o seu inventário a cada quatro anos os países desenvolvidos tem uma obrigação mais restritiva do ponto de vista de fazer essa atualização praticamente ou quase que anualmente para fornecer esses dados para as Nações Unidas o que ocorre na comunicação nacional é que o Brasil hoje ele lista o seu inventário e todas as suas políticas públicas de redução de emissão de adaptação e suas políticas ambientais relevantes para por exemplo os sumidores de carbono o Brasil é um dos países do planeta que mais tem áreas de conservação pelo menos formalmente a determinação de áreas de preservação de unidades de conservação por meio da política nacional do sistema nacional de unidades de conservação e nós temos uma área significativa do ponto de vista território nacional de preservação esse é um aspecto importante que a gente informa a ONU na comunicação nacional esses dados da comunicação eles são computados lá pelas Nações Unidas a ONU cedia na verdade esse acordo de clima porque os acordos internacionais eles não tem personalidade jurídica eles são acordos que no caso por exemplo de direito ambiental eles são vinculados às Nações Unidas que funciona como a base legal a base de personalidade jurídica para que justamente essas convenções possam exercer suas obrigações inclusive obrigações comuns de direito civil de contratações etc que são exercidas dessa forma essas pessoas ou esse apoio na área das convenções computa esses dados e vai formar relatórios globais que são analisados pelos países para os próximos períodos de negociação e nesse sentido é que a gente tenta entender do ponto de vista político o que está acontecendo hoje e pode fazer uma avaliação do cenário político e jurídico da convenção e do protocolo de Kyoto algumas pessoas indicam assim há um senso comum que o protocolo de Kyoto teria falhado na sua implementação porque ele não alcançou as metas que tinham sido pré-estabelecidas para redução de emissão que é aquela meta de redução de menos 5% ao nível de 1990 que tinha sido indicado pelos dados de emissões na verdade a gente tem o regime de clima como um dos mais complexos do ponto de vista do direito ambiental internacional e até mesmo do direito internacional como um todo porque a dificuldade que a gente tem de implementação dessas políticas hoje é justamente porque elas interferem em todos os setores da sociedade emissões de gases de efeito estufa são emissões como eu disse antrópicas e que são oriundas de praticamente todos os nossos processos produtivos de transporte de energia de todos os tipos de produção e da questão de produção agrícola ou seja vinculada à produção de alimentos e é muito difícil hoje você incluir para alguns países a questão das obrigações de redução de emissões de gases de efeito estufa os Estados Unidos da América publicou recentemente uma política significativa já planejando ter uma resposta para a opinião pública por ele não estar no protocolo de que outro como eu havia dito antes os Estados Unidos estão no regime de clima mas ele não faz parte do acordo do protocolo de que outro que é o acordo que quantificou as reduções de emissões dos países desenvolvidos nesse ponto o que que está acontecendo hoje se faz uma avaliação desse regime internacional para se verificar sua efetividade nós temos uma dificuldade no direito internacional que é justamente a imposição de obrigações aos países partes porque na grande maioria dos acordos ambientais internacionais as obrigações que são contratadas que são convencionadas elas são de natureza voluntária em função da soberania dos Estados o que que eu não consigo não consigo obrigar um Estado necessariamente a assumir uma política pública que ele não tenha interesse ou que por alguma pressão da sua sociedade civil ele não queira se vincular por exemplo dos seus setores econômicos os Estados Unidos se manifestou e justifica a sua não entrada no protocolo de Kyoto pelo impacto a sua economia interna e assume isso como um ONU internacional e mudou vem mudando sensivelmente um pouco essa política em função das intenções ou das políticas implementadas pelo governo Obama nos últimos anos mas ainda não são tão significativas quanto deveriam ser então hoje na avaliação que se faz se verifica que você tem um regime muito complexo que abriu muitas fontes de negociação paralelas para muitos setores para muitas áreas você tem que trabalhar com os sistemas de mitigação de gás de efeito estufa que são sistemas extremamente complexos você tem que trabalhar com substituição de fontes da matriz energética você tem que trabalhar com a conscientização da opinião pública da sociedade em geral para redução de consumo e além do mais você tem que ter um governo consciente com força com determinação suficiente para entender que aquilo é significativo a longo prazo no Brasil nós não estamos tendo políticas ou tendo visões talvez de tão longo prazo nas políticas públicas tampouco nas políticas ambientais as crises que a gente tem verificado como nos casos de água e outras crises ambientais que nós estamos vivenciando então todos esses fatores são dificultadores para a implementação do regime mas é um regime que congrega quase 200 países são 196 países envolvidos nesse processo e você teve uma retirada estratégica de alguns de alguns países do protocolo de Kyoto como foi o caso do Canadá que declarou que não conseguiria cumprir metas do protocolo de Kyoto em função do seu consumo de energia um país muito frio que tem alto consumo de energia no inverno e que se retirou mas diz que vai criar políticas internas etc e neste cenário se faz hoje a avaliação para saber para onde para onde ruma esse regime internacional o Brasil criou pela sua política nacional de mudanças climáticas obrigações voluntárias de redução de emissões na ordem entre 36 e 39 por cento para uma projeção futura como é que o Brasil interage então hoje para a gente entrar nesse cenário da política nacional com a convenção de clima como existe o princípio das responsabilidades comuns porém diferenciadas o Brasil sempre sustentou internacionalmente que a obrigação maior de redução de emissões cabia aos países desenvolvidos e aliado aos países do G77 que é um grupo de países em desenvolvimento que engloba países asiáticos países africanos os países latinos e árabes veio discutindo e sustentando essa posição por esse bloco de que a obrigação dos países com maior capacidade econômica deveria ser diferenciada essa obrigação estabelecida na convenção de clima digamos assim ela tem vencendo um pouco perdendo sua força em função do cenário econômico dos países em desenvolvimento por quê? porque hoje é muito difícil por exemplo para um país como a China dizer que ele não vai ter uma responsabilidade plena sobre o seu quadro de emissões e o Brasil como se veio se apresentando no cenário dos últimos 10 anos como um ator forte no cenário internacional que com uma economia significativa que hoje a gente vê que está sofrendo seus problemas mas que teve um crescimento significativo nos últimos anos começou também a ter dificuldade de sustentar um discurso de assumir de não assumir obrigações mais rígidas de redução de emissões então o Brasil publicou uma política nacional de mudança do clima publicou um decreto que estabelece regras específicas e hoje vem trabalhando com regras e acordos e planejamentos setoriais dentro do que é chamado plano nacional de mudança do clima que já é o âmbito interno então de implementação dessa convenção do ponto de vista do regime jurídico a convenção continua vigindo não existem a mínima intenção de que se tenha um retrocesso disso do ponto de vista das obrigações assumidas na convenção e se passa a discutir especificamente hoje qual é o papel e qual é as obrigações de todos os países frente ao novo cenário econômico um novo cenário de realidade mundial que era muito diferente do que foi estabelecido do que baseou a discussão no ano de no final da década de 80 e no ano de 1992 quando a convenção foi assinada no Brasil na época do presidente Fernando Collor certo ainda pode-se dizer que do ponto de vista de resultados o Brasil vai ter que o Brasil e os outros países estão guardando e fazendo propostas para novos acordos ou decisões juridicamente falando no âmbito da da convenção a partir de uma conferência de partes que ocorre no final do ano deste ano de 2015 em Paris o último acordo a última reunião política aconteceu em Lima no Peru ano passado no âmbito de um de um do cenário jurídico da convenção que possui reuniões de partes que acontecem todo ano a convenção de clima tem essa característica ela tem uma agenda muito pesada para a implementação porque como eu disse ela tem uma interação muito grande com vários setores econômicos e a interferência digamos assim ou a pressão que esses setores econômicos fazem junto aos seus representantes de governo junto aos seus estados para assumir ou não assumir uma obrigação é muito significativa porque ela tem um impacto econômico muito grande hoje os economistas fazem cálculos significativos de investimento necessário do PIB dos estados para que os estados tenham resultados favoráveis à questão de adaptação da mudança do clima e o mais importante é a mitigação 2050 é um ano crítico para para a questão de aquecimento global porque os cientistas cada vez têm alertado para problemas mais mais graves do ponto de vista do aquecimento global bom hoje então nós nós temos um novo um novo cenário a ser a ser estudado e a ser assumido pelos países nesse sentido já no encaminhamento do final da aula de hoje sobre a política internacional de mudança do clima nós temos a oportunidade de ter mais uma pergunta de um aluno eu gostaria de saber por que o protocolo de Kyoto não possui mais vigência e por que os estados querem negociar outro acordo no âmbito do regime climático o protocolo de Kyoto como eu disse é um acordo internacional que foi negociado no âmbito do regime de clima e que ele é complementar a convenção quadro por que a gente chama convenção quadro porque ela é uma convenção macro que traz as regras gerais acerca do regime que está sendo criado como eu tinha referido anteriormente quando os países decidem criar a figura jurídica de um regime internacional novo isso é uma coisa muito complexa e muito difícil porque você imagina hoje 200 estados com composições e com economias com problemas completamente diferentes tendo que escrever um único documento e essa grande dificuldade que a gente tem nos processos de negociação internacional porque cada parágrafo cada documento que é produzido no âmbito desses regimes ele impacta cada estado de uma maneira diferente então para você convergir esses interesses por vezes você precisa ter muitas sessões de negociações às vezes anos existem acordos internacionais que levaram 20 anos para serem concluídos décadas para serem concluídos como é o caso da própria Convenção do Mar mas o protocolo de Kyoto para responder a sua questão ele continua vigindo o que aconteceu quando os países convencionaram obrigações de redução quantificada ou seja números traduziram as reduções em números no protocolo foram estabelecidos mecanismos de mercado para que o setor privado também participasse tivesse incentivos para essa redução e foi estabelecido um período de cumprimento o primeiro período de cumprimento do protocolo de Kyoto ele terminava ou terminou em 2012 o que é esse período de cumprimento neste período que era concluído em 2012 era o período o marco final para que os países que tinham obrigações quantificadas no protocolo ou seja os países desenvolvidos os países anexo 1 de redução de emissões demonstrarem para o mundo demonstrarem para aquele sistema jurídico que eles conseguiram adimplir ou alcançar as suas metas ocorre que nós tivemos um probleminha digamos assim de implementação em que a grande parte dos estados não tem salvo estados por exemplo como a Alemanha que converteu praticamente toda a sua energia hoje em produção de energia solar salvo países que tem características muito específicas economias muito voltadas para isso a grande parte dos estados está longe de alcançar as reduções prometidas e aí há uma confusão do ponto de vista jurídico entre a vigência do protocolo e a vigência do período de verificação dessas emissões quantificadas que foram estabelecidas para esse protocolo a grande dificuldade de negociação de um novo acordo internacional é saber justamente quem vai assumir todas as novas obrigações para algumas alguns negociadores algumas correntes políticas e jurídicas já se defende que seria melhor esquecer o protocolo de que outro e nós negociarmos um outro acordo internacional complementar a convenção nos quais se zerariam todas aquelas obrigações estabelecidas e se partiria de um outro patamar de negociação no qual por exemplo poderia se se estabelecer dentro do princípio de responsabilidades diferenciadas ainda um grau diferenciado de obrigações de reduções de acordo com a economia com a característica de cada país então se manteria uma base de ter mais obrigações obrigações mais restritas de reduções de emissões para países desenvolvidos com economia mais forte e que tem mais responsabilidade histórica porque desde a revolução industrial eles estão jogando ou emitindo esses gases para a atmosfera e se teria um novo protocolo hoje o protocolo de Kyoto continua em vigência o que acabou foi esse período de verificação que acabava em 2012 para esse cômputo de emissões acontece que como as negociações internacionais são lentas acabou se criando digamos assim se a gente pudesse fazer uma analogia uma vacância e o legis entre este período de verificação e um outro período que não se conseguiu ainda chegar ao acordo dos estados para novas verificações de redução de emissões é bastante provável que a conferência do clima em Paris no final do ano se crie novas obrigações estabelecendo-se critérios um pouquinho diferentes daquilo que foi o protocolo porque o protocolo de Kyoto ele foi ele tem uma lista estanque de países que tem aquelas obrigações e obriga esses estados a trabalhar dentro dessas reduções e os outros estados tem outras obrigações que não são as reduções quantificadas nesse nesse sentido a política nacional de mudança do clima que foi editada na época no final do governo Lula estabeleceu que o Brasil além das suas obrigações gerais estabelecidas na convenção ele se voluntariava a fazer uma redução quantificada de emissões isso está na lei 12.187 de 2009 que instituiu a política nacional sobre mudança do clima nessa lei o que o Brasil fez ele introduziu todos os ao princípio da responsabilidade diferenciada fazendo referência que é o princípio do cenário internacional para não criar obrigações diferenciadas dentro do Brasil estabeleceu obrigações de inserção do assunto em políticas públicas estabelece regras para adaptação que é a adaptação aos efeitos adversos para mitigação e trabalha dentro de quatro linhas de ações ou principiológicas que são princípio da precaução que a gente sabe que é assumir medidas em função de um para evitar um eventual efeito danoso a prevenção que é quando eu já tenho um efeito conhecido eu tenho que tomar medidas para evitar que isso aconteça do desenvolvimento sustentável e como eu falei de responsabilidades comuns porém diferenciadas essas essas medidas são traduzidas em diretrizes da política e foram criados também planos desculpe instrumentos da política nacional dentre eles o principal talvez seja o plano nacional de mudança global do clima o plano estabelece está estabelecendo acordos setoriais envolvendo setor de energia de transporte de floresta etc e que busca o alcance das obrigações de redução que o Brasil estabeleceu na própria lei então isso tem sido feito gradativamente esse trabalho é um trabalho lento hoje é coordenado pelo ministério do meio ambiente e pelo ministério de ciência e tecnologia que possui a comissão interministerial e que trabalha em conjunto para a elaboração e implementação dessa política pública hoje no Brasil e assim nós terminamos a nossa aula de hoje tentando resumir um regime internacional muito grande que é o de mudança do clima e indicando que o Brasil é partícipe tanto do cenário internacional quanto do quanto estabelecer uma política nacional interna com vistas a envolver todos os seus setores na área de adaptação e de mitigação de mudança do clima esses acordos ou esses cenários nós vamos citá-los também relacioná-los em outras políticas internacionais e de meio ambiente nas nossas próximas aulas obrigada até mais tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para a gente saber direito tudo junto arroba stf.jus.br você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma